Chegou outubro, o mês mundialmente marcado pelas campanhas de prevenção do câncer de mama. Celebrado anualmente o movimento Outubro Rosa, promove a conscientização sobre a doença que mais acomete as mulheres no Brasil. O Prós-Mulher apoia essa campanha por entender que o diagnóstico precoce é o maior aliado para o tratamento do câncer de mama. E você, está em dia com seus exames? Se ainda não está, aproveite esse movimento e previna-se.